Hoje eu acordei tão cedo que o meu despertador nem tocou, ele me bateu parma. E já que eu tenho tempo antes de ir para a estrada, eu vou ler aqui e me atualizar das últimas notícias do Brasil. Vamos lá. Marido que roubou o banco para fugir da mulher é condenado à prisão domiciliar. Cientistas cibernéticos descobrem que uma casa bem arrumada é sinal de internet compobrena. Homem saudável faz transplante de vista para enxergar a vida com outros olhos. Músico aposentado descobre que está com diabetes e vende sua flauta doce. Sindicato da Construção Civil informa que descobriram que todo homem casado tem um pouco de pedreiro. Quando começa a enrolar é porque já tem outra obra em vista. Criadores de moda descobrem que todos os homens gostam de ver as mulheres de roupa curta. Contribuinte entra em surto tentando entender por que que no imposto de renda quem não tem nada a declarar é obrigado a declarar que não tem nada a declarar. Mulher pergunta para o gerente do hospício onde o seu marido está internado. Aquele relógio está certo e o gerente do hospício lhe fala claro que não. Se ele fosse certo não estaria aqui. É... Homem consegue fazer a sua esposa parar de roer as unhas depois de 50 anos de casado. Indagado de qual a técnica ele usou, ele disse que simplesmente escondeu a dentadura da Délio. Cientistas da NASA descobrem que se a teoria da evolução estivesse correta, os políticos já estariam nascendo com seis braços e oito bolsos. Em cidade do interior do Rio Grande do Sul pegou fogo no tênis clube e os bombeiros não puderam entrar porque não eram sócio. Tartaruga bicentenária entra em surto após se apaixonar por um capacete. Chefe de cozinha cria goiabada em pó para comer com queijo ralado. Fã intolerante à lactose passa mal em show da Cláudia Leite. Eu acho que chega por hoje. Mas, está aqui a prova que mesmo em momentos conturbados podemos ter notícias que desviam um pouco o foco da tensão e da peleia que virou a política neste país. Paz, luz, discernimento e alegria a todos vocês. Yahuhu! Yahaha!